Uma campanha de combate às arboviroses é realizada com a distribuição de materiais educativos no Vale do Mucuri. Fantoni Pesso e Felipe Luiz acompanharam a iniciativa realizada na manhã desta sexta-feira. E, claro, as informações estão aqui. Onde é que vocês estão, hein, Fantoni? No começo, nós estamos na Praça Tiradentes, onde a Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenadoria de Vigilância Ambiental e também a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, estão fazendo uma intensificação da prevenção à dengue. Só para vocês terem uma ideia, Nicomedes, em outubro do ano passado, no último Lira, quando a cidade estava numa condição praticamente de seca, o Lira deu 2,4% de infestação do mosquito. Isso é quase uma vez e meia ao máximo permitido ou recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 1,0% de infestação do mosquito da dengue. Agora, acabou de sair o último Lira, 4,5 Nicomedes, e seu dobro de outubro do ano passado. De acordo com a Coordenadoria de Vigilância Ambiental, isso pode ser justificado por conta de que, em outubro, seca e agora, depois de festas de final de ano, férias escolares e pelo menos três semanas de chuva, pode ser que os ovos do mosquito viraram, evoluíram para o mosquito alado, ou seja, o mosquito infestou a cidade. É claro que o número de notificações também aumentou e, por isso, está sendo feita essa blitz educativa na Praça Tiradentes, nessa manhã de sexta-feira, isso por conta do aumento e alguns bairros estão com problema com infestação muito, um índice de infestação muito alto. E aí o carro fumacê já começou o trabalho de combater o mosquito, mas, evidentemente, Nicomedes, essa é uma situação que começa dentro de casa, cada pessoa cuida da sua casa e aí vem aquele efeito cascata, de você convencer o seu vizinho também, o pessoal da sua rua, do seu bairro, para combater o mosquito antes que tenhamos uma epidemia de dengue em Teoflotone. As imagens de Filipe Luiz, com Antônio Peço, para o Balanço Geral. Obrigado ao fã Antônio Peço e Filipe Luiz, essas feras.